Sei que um dia eu vou morrer, sabe que isso também vale pra você, mas enquanto esse dia não vem, quero passar por Deus e tudo na sua lado, meu bem, você é esse mesmo, minha vida só se eu tava noelado com você, tem que morar, quando eu passar a você e a gente pode... Gente, o JP não tá bem, olha a cara dele, gente, ele não tá legal. Ai, eu não acreditei nessa história não, ó, pra você ver minha cara de assustado pra sua história, ó. É besta demais. Oi? O que eu pôo mexendo lá embaixo? Não, pera, pera, Gui, Gui, fica aqui, Stan, fica aqui, Gui! O que que foi? O que que foi? Tá mexendo na mesa? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, tô com medo. Onde? O que que foi? Gente, gente, espera, espera. Puta, beijão, tá mexendo, seu cego. Cadê? Eu não tô vendo nada. Os pão. Olha lá. Tá levitando. Ai, eu adoro pão. Tá levitando, gente, meu Deus do céu, o que que é isso? Sai de pé, Pedro, corre. Meu Deus, gente, isso aqui, ô, Pedro, sua casa tá assombrada. O que que é isso? O que que é isso, Gui? Recreio! Vamos comer, cadê a comida, cadê? Cadê? Pense em comer, o Stan também. O Stan dessa finura e quer comer, gente. Olha o que eu tenho aqui pra vocês, gente. Olha a lanterna. Vocês não têm, vocês não têm. Olha o que que eu tenho. Fruta, vocês não têm, ó. Fruta é super útil. Como é que a gente vê, gente? Gente, o Stan tá cagando com a porta aberta, gente. Fecha aí. Ah, do nada? Ô, cônca, você tá trazendo uma maldição pra cá. Eu não gostei, não. Você sai daqui, sua vaca. Meu Deus do céu. Gente, 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 eu tô escutando os barulhos lá embaixo. Fica aqui, fica aqui, todo mundo. Fica aqui, todo mundo. Fica aqui. Gui, não vai, Gui. Gui, não. Fica aqui, Pedro. Fica aqui. Gui. Deixa eu sozinho. Gui. Gente, então, deixa eu... O Gui... Ai, meu Deus do céu. Ó, tem nada aqui, não. Ai, que raiva. Não tem vídeo aqui, não. Me arrompe tudo malhado. Não foi errado. Gui. Que foi isso, Gui? Gui. 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 Cadê o Gui? Cadê o Gui, gente? Gente, cadê o Gui? Cadê o Gui? Cadê o Gui? Gente, cadê o Gui? O Gui sumiu. Gente, ele deu um grito, alguma coisa aconteceu. Eu tô falando sério. Então, pois é. Cole, eu acho que eu sei onde ele tá. Aonde? Aonde, JP? Pelo amor de Deus. Será que negar assim é dele? Será que os bichos pegou ele? Que bicho, JP? Ai, meu Deus do céu. Cole, você falou que... Amém, menos um, bicho. Gente, a gente vai ter que ir atrás do Gui. O Gui sumiu. Só amanhã, Cole. Eu tô com um som. É, eu também. Eu também. Vou dormir. Tchau. Boa noite. Nossa, como vocês gostam do amigo de vocês. Gente, tô falando sério. A gente vai ter que ir atrás do Gui. Não vai ter jeito. E é agora. Ué? Cole, você me chama aqui pra vir pra casa e... Gente, a campanha tá tocando. Que barulho é isso? Merda. Gente, tem ninguém aqui. Corre pra dentro de casa. Corre. Corre, corre, corre. Eu me arrepiei todo. Eu vou embora. Tchau. Gente, tem alguma coisa errada. Eu vou deitar aqui, eu vou deitar aqui. Eu vou dormir, gente. Fica aqui alguém comigo. Boa noite pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Boa noite. A gente precisa encontrar o Gui. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho